E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, eu fiz um vídeo ontem, postei ontem no canal, sobre essa fêmea aqui, que eu não sei qual é o marco da Loela, e que ela tava para nascer amanhã na verdade, aí pela ordem dos filhotes, né? Mas olha o que eu encontrei aqui agora, esse aqui de manhã não tava ali. Vamos ver lá, olha lá, tá? Então com certeza pelo menos o filhote nasceu ali, tá? Detalhe que eu queria colocar aquele ninho nessa fêmea aqui, ó, de Belga, tá? E eu vou fazer um negócio louco aqui agora e vou trocar já, e tomara que dê certo, tá? Aí eu vou trocar e daqui a pouco eu volto com ela trocada para ver o que aconteceu, tá? Já voltou. Olha só, eu troquei, e a galera tá no polírio, ó, a maninha aqui ali, eu vou trocada. Então vamos ver se ela vai lá. Normalmente essa fêmea não entra no ninho que não estiver aqui. Então provavelmente eu vou ter que sair daqui, pra esperar que ela entre no ninho. a fêmea tá aí voltou para o ninho, tá? Cinco horas. Você tem que esperar ela ter um ninho lá. A fêmea tá ali, ó, tá deu um ninho. E ela não foi o ninho lá ainda, o ninho foi mais escuro, tá? Deu um olhar, assim, nada. Tem que esperar ela e o ninho, só deitar em 5 minutos, tentar tratar, é vitória, senão ela tem que trocar de novo. Esperar mais um pouquinho. Depois vai correr o edito e acelera esse tempo, dependendo aí. Parece uma sobregada sair daqui, pra ela voltar para o ninho, se ela pelo menos for lá na beirada do ninho. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui, e daqui uns 3 minutinhos, eu volto, ver se ela tá no ninho. Porque ela não, normalmente ela não volta, eu tô no ninho. Ela volta então. E aí 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 com aquele machinho em cima, com elas ali, e as duas bateram nele, porque a formação dele vai bater nele, ele fugiu. Então, elas estão acasaladas pelo jeito entre duas fêmeas. Acontece na turista, às vezes, né? E como aqui é para usar para maceica, para mim não tem problema em ter nenhum. Ali nasceu dois espanholinhos, porque não tinha nenhuma fêmea, nenhum ovo de Itália colocar na época, né? Você não tinha nem nascido espanholinho também, tá? Eu vou deixar esse aqui, mais um tempo, mais um período, esta aqui, tá? Com esses filhotes em nível de vacância. A mãe dela, dos filhotes, está ali. Naquele dia, ela está em cima dos ovos. O que acontece? Eu vou deixar ela em cima dos ovos, ela vai ficar teológica uns 2, 3 dias em cima e vai sair do porquê. Porque você vai ver que não vai nascer filhotes, e ela vai abandonar, tá? Porque já passa o período. A natureza é uma questão muito inteligente, tá? Então, eu não vou tirar, vou deixar em normal. Por que eu estou tirando essa fêmea daqui? Porque ela não tem desgaste para tratar os filhotes, tá? Entendeu? Então, para quem é que está aí, ele sabe que o desgaste é muito grande. Ele está ali abandonando a parte, aquela coisa toda, né? Aqui os filhotes estão grandes e saudáveis. E outro detalhe é o seguinte, esses filhotes, eu vou deixar isso por enquanto, mas, ó. Como eu não sei quem é o pai, esses filhotes todos eu vou ter que vender, tá? Os 3 filhotes que nasceram 2 já, tá? Aqui tem uma casquinha e a outra está lá no fundo, ó. Lá no fundo, lá atrás. Mas vai ter que colocar os dois filhotes. Tá? Nasceram 2 filhotes. O terceiro vai nascer meio logo, tá? A fêmea não jogou o filhotes para fora, não maltratou pelo jeito. Não deitou o tamanho aqui em cima porque ela está a risca ainda, tá? Então, daqui a mais uns 10 minutos eu volto ao final do vídeo, a gente mostra ela provavelmente deitada no filhotes. Depois vem acompanhando mais um pouco para ver se ela trata certinho, entendeu? Apesar é que hoje os primeiros dicas nasceram, né? O trato não é tão necessário assim, tá? Provavelmente a minha avó está fazendo baixo aqui, porque eu estou fazendo baixo no criatório, né? Espero que saia certinho, dê para ouvir pelo menos, tá? Mas aí continua assim a coisa, beleza? Depois eu volto. Então, pessoal, então como vocês viram, tá? Eu olhei no vídeo anterior aqui, ela estava tratando o filhote, né? Ela tratou o filhote. Está deitada agora em cima do filhote. Como eu falei, essa filhote é bem a risca. Ela até me atira perto, ela voa e demora a voltar. Então, eu vou deixar ela sossegadinha aqui, tá? De vez em quando olha disso, não tem filhote no chão, né? A ideia é meio assustadora quando fala o filhote a primeira vez, tá? Mas está de boa ali, bem tranquilinho. Vou colocar mais uma saladinha para ela. E essa aqui, que é a mãe, né? Que a mãe está com os ovos puxinhos ali. Vou esperar ela largar, que assim ela fica mais um pouco no índio. Deixar aí mais uns dois dias aí, mais ou menos. Que amanhã, pelo prazo, amanhã era para eu nascer. O filhote, né? Aí, amanhã era para eu nascer. Então, é mais um dia aí, dois dias. Ela vai ficar uns três dias nesse zaninho, eu acho. Depois ela abandonou. Beleza? Porque ali não nasce mais nada, né? Beleza? Essa aqui está com os seus filhotes ali tratando. Vamos ver. Olha. As boquinhas famintas. Beleza? Então... Aí depois eu dou mais uma olhadinha como é que está a coisa aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Até o próximo. Um abraço. Fui. Fui. Tchau. Obrigado.